Oi gente, tudo bem? E hoje é dia de mostrar o que vem na minha Glambox de maio, que é a edição Glambox Retro. É esta caixinha aqui, que acabou de chegar por aqui, toda retrozinha, gente. E esse mês eu recebi alguns produtinhos de cabelo, recebi produtinhos de maquiagem também. Olha só, já já eu mostro pra vocês. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço. É só usar o cupom DAIGLAN, eu sempre deixo ele aqui na tela, tá? E também no box de descrição do vídeo. Usando o meu cupom, você ganha R$20,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brindes na assinatura anual, tá? Essa semana a Glambox tá dando de brinde na assinatura anual, duas sheet masks, tá? São máscaras faciais da New Face, que você vai receber junto com a sua caixinha. Esses brindes, eles costumam mudar bem rapidinho, tá? Cada semana, então quando você for assinar, tá? É só ficar de olho na hora que você inserir o cupom. Ele vai falar qual brinde que você vai receber junto com a sua caixinha. Pra quem preferir, também tem um linkzinho aqui no box de descrição do vídeo. É só você clicar que você vai direto pro site da Glambox já com o cupom inserido. Aí o cupom também é válido, tá? Pra seção dicas da Glamshop. A Glamshop é a loja online oficial da Glambox, onde as assinantes têm até 60% de desconto nos produtos. Essa seção, ela conta com produtinhos selecionados, tá? Então eles já estão com desconto lá no site, mas se você usar o cupom DAIGLAM na finalização da sua compra, você ganha ainda mais 10% de desconto nesses produtos. Essa seção, ela não tá vista lá na Glamshop, tá? Então você só consegue acessar por esse linkzinho que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. É quase uma seção secreta, né? Então já tô contando aí pra vocês, porque lá tem produtinhos bem legais, tem promoções bem legais, que valem super a pena e não esqueça de inserir o cupom DAIGLAM, tá bom? Então eu vou começar com um item de maquiagem que veio na minha caixinha, que é esse corretivo aqui, o Skin Correct da Barbos Beerus. Vocês já devem ter visto que eu já recebi alguns produtinhos da marca na minha caixinha, né? E dessa vez veio uma maquiagem da linha deles, tá? Eles têm uma linha bem completinha de maquiagem lá no site. Esse corretivo aqui, ele veio no tom claro, tá? Se eu não me engano, eles têm mais um médio e um escuro. E eu vi, ó, e eu já tinha até passado ele aqui no braço, ó, que ele tem um fundinho mais amarelado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Como ele tem um tom, é um corretivo claro de tom mais amarelado, né? E lá no site, tá, eu não consegui ver o preço, porque ele tá constando como indisponível. Mas eu vi que tem algumas pessoas vendendo na internet com uma faixa aí de vinte e poucos reais. Então vamos considerar que seja um corretivo aí de mais ou menos trinta reais. Eu não sei ao certo, tá? Mas recebi um corretivo aqui do meu tom na caixinha desse mês. E também de maquiagem, eu recebi esse produtinho aqui, que é um pigmento e glitter constelação da Make More Professional, gente. Olha que caixinha super bonitinha, né? Pelo que eu entendi, ele é um glitter multifuncional, tá? De fácil aplicação. E ele veio na cor, ó, Canopus. Eu acho que é isso, a cor Canopus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E olha, ele é bem rosa, tá vendo a cor dele aqui? E misturado com umas partículas, assim, de brilho prata também. Então ele reflete bastante, tá? É bem brilhoso. E ele é pra ser usado com pincelzinho, né? Você pode usar como sombra, pode fazer ponto de luz no olho também, né? E pelo que eu vi, é uma linha aqui da Make More especializada mesmo em pigmento e glitter, tá? E esse produtinho aqui, o glitterzinho deles, eu vi que tá à venda lá no site deles, tá? Por R$23,92. E eu recebi também um batom esse mês da Dylos, ó, que é da coleção Flamimos. Eles têm umas embalagens bem bonitinhas aqui, né, com o Flamingo, tá? É um batom na cor rosa raro. Ele parece ser um rosa bem escuro, sabe? Um rosa com um tom bem fechadinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Gente, é um tom, olha só, que bonito, né? E é um tom bem pigmentado. Eu achei um batom bem pigmentado, macio, sabe? Bem fácil de aplicar. E esse batom aqui, eu vi que no site da Dylos, tá? Ele tá custando cada um R$15,50. E eu recebi também um item de cuidados com a pele, né? Que é essa loção para limpeza da pele Sense Plus, tá? Da Dermatos. Gente, pra quem não conhece essa marca, ela é uma marca brasileira que já tá há muito tempo, tá? Muitos anos no mercado. E essa loção para limpeza da pele aqui, da Dermatos, ela é bem interessante porque a ação detergente dela vem de uma substância de origem vegetal, né? Ou seja, ela não tem lauril, tá? Na fórmula, que é uma substância presente em muitos sabonetes. Ela também não tem óleos, não tem gorduras vegetais e nem ingredientes de origem animal na composição. Então essa loção de limpeza, ela substitui o uso do sabonete, né? E você pode usar, inclusive, como removedor de maquiagem, inclusive da área dos olhos. E ela vai fazer o papel de limpar, né? A sua pele sem remover aquela umidade natural tão importante. Inclusive, eles falam aqui, ó, que ela é uma linha desenvolvida especialmente para peles sensíveis, secas ou também sensibilizadas por procedimentos dermatológicos como peeling ou laser. Uso de ácidos e também fórmulas para acne, tá? Então se você tem a pele seca ou se ela está sensível, tá? Depois de usar ácido, fazer algum procedimento, você pode substituir o seu sabonete por essa loção de limpeza aqui. Ah, e o mais importante é que ela é bem prática, tá? Porque essa loção não precisa de enxágue. Então você só passa com o agudãozinho, retira as impurezas, tá? E não precisa enxaguar o rosto. Então é ótimo, né? Praticidade total. E esse produtinho aqui tá da Dermatos e ele custa em torno de R$47,99. E veio também um item que eu amo, gente, que é a máscara facial. Dessa vez eu recebi essa máscara aqui da linha Degustar, ó, da New Face Cosmetics. E essa máscara aqui, ela tem uma proposta bem legal, gente, porque o Degustar, né? Eles explicam aqui que era um evento que existe desde 1997 que gera recursos financeiros ao Hospital de Câncer de Barretos, que é o atual Hospital de Amor. Essa máscara aqui, ela tem 50% do lucro líquido, tá? Doado ao Hospital de Amor. E é uma máscara de hidratação e nutrição que foi especialmente criada e desenvolvida pra revitalizar a pele após um dia exaustivo de trabalho, né? Então é aquela máscara pra relaxar, né? Pra hidratar, pra também revitalizar a pele. E eu achei bem legal, ó, eu até anotei aqui, porque eles têm ingredientes bem interessantes nessa máscara aqui, que tem probióticos, chá verde, tem cena, centelha asiática, camomila, alcaçuz, nactobacillus, niacinamida, falópia japônica, alecrim e também baicalina. Alguns são extratos vegetais bem interessantes, bem conhecidos na área de fitoterapia, né? Que realmente trazem benefícios pra pele. Então parece ser uma máscara facial bem bacana aí pra você fazer aquele pequeno espazinho em casa, né? E o preço dessa máscara facial aqui, tá? É de R$ 21,76. Então agora vamos para os produtinhos de cabelo que perfumaram minha caixinha esse mês, gente. Sério, vocês não estão entendendo que cheiro gostoso que essa linha tem, gente. É um shampoo e condicionador do kit Vida Hidratação. Eu já recebi uma queratina em outra caixinha minha, então em breve eu completo a minha coleção, né? Essa linha aqui, ela faz parte da marca da atriz Cristiana Oliveira, tá? Que pra quem não sabe, foi feita em parceria com a marca Dom Bianco. E ela conta com óleo de semente de uva, tem ômega 3, 6 e 9 e também vitamina E e B5, além do depantenol, tá, gente? E o cheiro é maravilhoso, gente. É um cheirinho de uva aqui que tá perfumando tudo. Esse kit, como eu expliquei em outro vídeo, ele é vendido com 5 produtinhos, tá? Então ele fica em torno de R$ 60,00, R$ 70,00. Então eu vou considerar que o shampoo e o condicionador fiquem em torno aí de R$ 30,00. E de troquinha, esse mês eu só fiz uma troquinha lá no Gun Club, mas que valeu bem a pena, que foi essa base mate aqui da linha Uau da Zanf, que é uma base oil-free, resistente à água, tá? E também conta com vitamina E na composição. Eu troquei, ó, na cor 400, que eu acho que é a minha cor, tá? Mas se também não for, vai rolar aquela misturinha, né? E essa base aqui lá no Gun Club, tá? Eu troquei por 100 Gun Points e ela custa mais ou menos R$ 19,90 nas lojas. Ah, e aqui no fundo da caixinha, ó, vem um flyerzinho com cupom de desconto, tá? Pra quem quiser conhecer mais produtinhos da Dermatos, que como eu falei pra vocês, ó, aqui no folheto eles dizem que tem mais de 40 anos de mercado e eles mostram alguns produtinhos aqui que estão entre os favoritos da marca, né? Pra quem gosta de dermocosméticos, tá? Vale a pena dar uma olhadinha lá no site deles e também usar o cupom aqui, ó, que veio com desconto de 15% pras assinantes da Glambox. Então a minha caixinha desse mês, como vocês viram, veio com 3 itens de maquiagem, 2 itens de cuidados com a pele, mais 2 itens de cabelo. Então ela veio bem equilibrada esse mês, né? E deu um total aí de mais ou menos R$ 170,00. Lembrando, tá, que eu tenho um cupomzinho de desconto aqui, se você ainda não é assinante da Glambox, é só usar o cupom DAIGLAN, tá? Ele dá até R$ 80,00 de desconto, mais brinde na assinatura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.